Música Não suportando a saudade, meu bem vim lhe visitar Trazendo flores bonitas, pra o nosso amor enfeitar Distante dos teus carinhos, eu sofro tanto e reclamo Te juro, minha querida, vou terminar minha vida Nos braços de quem eu amo Oh, paixão, nos braços de quem eu amo Nosso amor não tem limites, não sei onde vai parar Quanto mais você me ama, mais eu quero te amar Uma dor de cotovelo, machuca eu e você Somos dois apaixonados, vive alguém ao nosso lado Fazendo a gente sofrer Oh, paixão, fazendo a gente sofrer O nosso caso de amor está correndo perigo Mas quem tem anjo de guarda, não cai nas mãos do inimigo Somente as forças ocultas poderão nos castigar Mas amar não é pecado, Deus está do nosso lado Ninguém vai nos separar Oh, paixão, ninguém vai nos separar E já não sei mais se é destino, paixão ou loucura Mas o meu desejo de caça procura Até quando tento fazer outro amor A tua sombra de noite me leva pra gama Aonde me engano que ainda me amas Mentindo pra mim, disfarçando essa dor No pensamento de sonho, te sinto comigo Teu cheiro me ronda, parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo teu cheiro não sai Esse amor eu sei, quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim, mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer No pensamento de sonho, te sinto comigo Teu cheiro me ronda, parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo teu cheiro não sai Esse amor eu sei, quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim, mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer Esse amor eu sei, quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim, mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer Não te esquecer Eu sei que eu não tenho Eu sou isso, quer me enlouquecer Você não me enlouquecer